Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Lona Sabaini e hoje eu venho indicar uma série, gente. Não tem aquela série que você encontra do nada? Do nada, você tá passando assim pela Netflix e encontra e mexe com você? É essa série que eu vou falar agora. Então, Léo, solta essa vinheta agora! Gente, então é isso, né? Já comecei falando um pouco da série. O nome da série é O Medo dos Treze. É uma série, assim, que eu peguei do nada. Porque, assim, eu estou viciada em série documentário. Eu viciei em documentário, você entendeu? E investigação, eu acho que eu vou virar detetive. Ou advogada criminal, porque... E eu amo saber desvendar essas coisas, eu adoro como é que esses caras desvendam isso. A história da série é que um cara, ele passa... Ele é condenado por um crime que ele não cometeu. Ele passa 21 anos da vida dele no corredor da morte. Você não me ouviu errado. Não é somente na prisão, somente, né? Vou falar assim, somente na prisão. É no corredor da morte. O que isso quer dizer? Ele ficou na solitária e a qualquer momento, nesses 21 anos, a pessoa podia falar assim... Ei, chegou o dia da sua morte, tá? Semana que vem você vai pra cadeira elétrica, semana que vem você vai levar uma injeção letal. Então, ele passou 21 anos assim, sem cometer o crime. Gente, você passa mal. Eu passei mal. Eu chorei de solucionar uma série dessa. E é o cara contando. Ele é um ator. Ele interpreta, ele fala de um jeito que eu achei que era um ator fazendo. Você diz, ah, então parece que é uma série documental, mas deve ser um ator no final. Vai mostrar o cara verdadeiro. Não, é o cara mesmo. O cara ganha vida fazendo filme ou fazendo sério. Porque você... Ele é um ator, cara. E eu acho, assim, interessantíssima a série. Porque ele vai contando. Aí, quando ele conta que os caras atiraram nele, aí atrás parece um barulho de tiro. Então, você vai sentindo a série. É muito, muito interessante. Ele conta que quando ele tinha seus 15, 16 anos, ele não era santo não, entendeu? Ele roubava carro pra comprar droga. Então, assim, ele tava nesse mundo do crime. Então, assim, ele já tava dentro. Mas ele nunca tinha matado ninguém. Ele não era responsável pela morte de ninguém. Só que ele foi preso. Aí, gente, faz tempo que eu assisti. Alguns detalhes eu não vou lembrar, mas eu vou contar pra vocês. que ele foi confundido por ter matado e estuprado uma mulher. Só que ele nem conhecia essa mulher. Então, assim, aí ele conta que tem um dia que ele conseguiu fugir. Ele ficou 45 dias fugido. Só que ele falou assim, gente, eu não sou uma pessoa livre. Eu não sou livre. Entendeu? Isso foi nos anos 80. Então, nos anos 80, você não precisava mostrar documento pra nada. Você entrava dentro do avião, assim, ó. Você entendeu? Ele roubou uma jaqueta, falou que era ele lá o documento e entrava. Antes do 1 de setembro era assim, né? Então, ele conseguiu fugir, conseguiu roubar o carro, mas aí teve uma hora que ele falou assim, ah, você quer saber? Eu tô cansado de fugir. Ligou o pai dele e falou assim, pai, fala com a polícia aí que eu tô em tal lugar. Aí a polícia, nossa, meu birra, arrebentou ele e tal. Aí ele ficou dois anos, os primeiros dois anos, ele ficou numa cela sem conversar com ninguém. Os caras da cela, assim, uma do lado da outra, ninguém conversava. Ele passou dois anos sem falar com ninguém. Você tem noção o que que é isso? Eu enlouquecia, gente, né? Eu já enlouqueci aí, os dois primeiros anos. Aí ele fala que o que salvou ele, o que salvou mesmo ele, foi a bondade de um policial. Um dos policiais, quando tava levando ele, saiu do banho, ele tava levando pra cela, falou assim, ei, pega qualquer livro aí. Livro? É, pega aí um livro aí. Porque ele via que o cara ficava sozinho lá. Aí ele pegou uns livros, só que ele não sabia ler direito. Ele não sabia, porque desde os 14, 15 anos que ele roubava, saiu da escola. Ele não sabia ler. Ele começou, aí ele pegou um livro de como aprender a ler, assim, assim. Aí eu não entendi direito, que é você pegar umas palavras e juntar, entendeu? Uns negócios lá que ele aprendeu a ler direito, assim. E aí ele começou a ler, começou a ler, começou a ler, e viciou. Ele leu, sei quantos mil livros na prisão. E isso salvou ele, porque ele passava tempo, desvendando as palavras, e soletrando as palavras, até aprender e tudo e tal. Então aí ele começou a ler, começou a falar direito, né, e tal, não sei o que. Foi bem interessante, que isso foi salvando ele. Isso foi salvando, né, de uma tal maneira, foi bem interessante. Você vê que ele conseguia passar por aquilo, porque ele tinha alguma coisa pra fazer. Porque já que você não pode conversar com ninguém, que pelo menos você faça alguma coisa, né, e tal. Ele falou assim que esse policial salvou a vida dele. A atitude desse policial, a pequena atitude desse policial salvou a vida dele, porque senão ele teria ficado louco, se matado e tal. O que a leitura não faz, né? A leitura pode salvar vidas, pode salvar a mente das pessoas, né? Gente, a partir de agora, eu vou dar spoilers até o final. Então se você gostou, né, para o vídeo aqui e vá lá assistir. Se você não liga pra spoiler ou já assistiu, assiste daqui por diante. Igual é que o negócio vai ficar mais sério, tá? Se você gostou, se quer assistir, tem uma hora e meia, só tem o Legendado, tem na Netflix, mas assista o Legendado, pelo amor de Deus, assista com a voz dele, cara, a emoção dele, incrível, maravilhoso, e tal, assista. Então se você não quiser saber um spoiler maior, para o vídeo aqui e vá lá assistir, tudo bem? Então o que aconteceu? Ele, ele, né, como é, passou uma década lá, não sei o que, aí apareceu, né, falou até do OJ Simpsons, eu já falei sobre o OJ Simpsons aqui e tal, vou deixar o link na descrição, que ele falou assim, que estava parecendo um negócio de DNA, negócio de DNA, que o DNA estava desvendando, que, 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 que estavam salvando pessoas que estavam condenadas, né, injustamente. então essa técnica do DNA que tinha chegado, que era inovadora, estava chegando e disse, pô, agora é minha chance, provar que eu não fiz, provar que eu não estuprei a mulher, que não sei o que, só que a gente sabe o que dá tudo errado? tudo é com esse homem, pelo amor de Deus. Mas antes dele lutar pelo DNA, chegou uma agente lá, uma mulher que entrevistava os presos, que estavam, né, o trabalho dela era entrevistar os presos que estavam, né, no corredor da morte. Ele falou assim, que ela entrevistava cinco por semana, cinco por mês, alguma coisa assim. Ele foi o quinto. Então todo mundo que ela conversava, desabafava, falava que estava querendo morrer logo, desesperador. Quando ele foi conversar com ela, ele chegou assim, bom dia, tudo bem? Ele estava bem, e ela não entendeu nada, né, como assim esse cara está bem, como assim ele fala tão direito? Ele conversou, falava umas palavras difíceis, porque ele estava lendo muito, né, e eles acabaram se apaixonando. E enquanto ele estava na prisão, eles ficaram uns sete ou oito anos juntos, uma coisa assim, eles ficaram muito tempo juntos, e ela foi a responsável de lutar pelo DNA dele, sabe? Ela lutou muito e tal, e ele falava assim, não, porque quando a gente sair, eu vou casar com você, a gente vai casar, porque eu vou sair daqui, porque agora tem chance. Mas aí, começaram a falar que as provas dele tinham sumido, aí depois, quando eu achava o negócio, não estava conclusivo, aí quando eu achou o negócio de DNA, aí foi a hora que eu falei assim, vai pra puta que pá, eu pensei, na hora que eu achava o negócio de DNA, e foi passando os anos, foram passando os anos, na hora que eu achava o negócio de DNA dele, e colocaram no tubo assim, aí colocaram no caminhão, pra ir fazer o teste, né? O caminhão caiu, e quebrou tudo, você entendeu? Pô, cara, quebrou, oh, mas deu uma tanta merda, que essa mulher chegou pra ele, e falou assim, eu tenho que desistir, porque, já tem quase dez anos, que a gente tá nessa, e, eu não posso ficar presa, tão bem, e ela terminou com ele, gente, quer dizer, o cara tá preso, injustamente, se apaixona pela mulher, a mulher vai embora, eu entendo, eu não tô culpando ela não, ela ficou até muito tempo, ela lutou muito por ele, e o mais incrível, é o que ele fala, que ele falou assim, eu fiquei feliz, não fiquei feliz, de ter perdido ela, fiquei triste, de ter perdido ela, mas eu fiquei feliz, porque pelo menos, um de nós, um de nós dois, estava livre, ai eu chorei, de insonça, sério mesmo, porque o cara, tem que ter muito, senso, pra pensar desse jeito, ele falou assim, pelo menos, um de nós está livre, porque eu não vou prender mais ela, e aí aconteceu, aí passou tanto, passou vinte anos, passou vinte anos, tava tão errado, tão errado, que no desespero dele, ele mandou uma carta, pra um juiz, juro gente, ele mandou uma carta, pro juiz, e falou assim, é, eu sei, lentíssimo juiz e tal, por favor, faça a minha condenação, daqui a uns 60 dias, daqui a um mês, ou dois meses, me mate, manda me matar, porque eu desisto, ele mandou, ele pediu pra matar ele logo, ai o juiz achou estranho, ai o juiz falou assim, vem cá, como é que um cara, que tem 15 anos, tem 10, 15 anos, que está lutando por um DNA, me enxerga agora, e pede pra ser morto, tem um troço estranho, ai o juiz viu, que estava estranho o negócio, ai o juiz falou assim, não, eu vou pesquisar esse negócio, ai o juiz pesquisou, gente, acharam o meu DNA, e provaram que ele é inocente, foi ai que provaram, quando provaram que ele é inocente, ele teve que esperar, sete meses ainda, para ser solto, eu falava, merda gente, essa pessoa fala que eu sou inocente, eu acho que eu vou ser solta hoje, não, ele teve que esperar, sete meses ainda, para ser solto, mas, ai ele falou, que assim, quase não andando embora, tiraram todos os livros dele, ele pintava, as artes dele, tiraram tudo, tudo, ai ele falou assim, eu fiquei feliz, porque eles podem me tirar tudo, mas não podem tirar a minha fé, a minha esperança de sair daqui, se eles estão me tirando, é porque vão me tirar daqui também, o cara tem que ser muito cabeça, para pensar um negócio assim, eu acho, a pessoa tem que ter muito, porque eu entrarei em desespero, em qualquer momento, ai eu acho lindo, que no final ele fala assim, ele já tinha mais de 40 anos, ele falou assim, eu sei que um dia eu vou sair daqui, eu sei que eu vou me apaixonar de novo, e eu sei que eu vou ser um bom pai, ai acaba a série, mostrando assim, escrito assim, que sete meses depois, ele foi solto, ai uns dois anos depois, ele foi para a Europa, conheceu a mulher da vida dele, e a filha dele, acaba de nascer, ai gente, que rir, ai eu chorei, eu chorei, gente, oh como, e ai mostra o cara rindo, meu Deus do céu, ai mostra uma coisa, que ele passou na infância, ele foi abusado na infância, foi que ele lembrou, porque ele teve um apagão, e ele chora, olha gente, é uma série, não tem aquela série, que você encontra assim, sem querer, e você se apaixona, então eu tive que fazer um vídeo, sobre essa série, eu tive que indicar para vocês, porque é espetacular, assista, mesmo que você não tenha assistido, e assistiu meu vídeo até aqui, assista com ele, porque tem muito mais coisa, que eu não falei, é uma hora e meia, é um filme, você entendeu, então assim, você não vai conseguir parar de assistir, eu lembro que, eu estava com sono, quando eu assisti, mas eu acordei, porque a série dessa faz você acordar, e é muito interessante, é muito massa, vocês vão se emocionar muito, gente, esse foi mais um vídeo do canal, vamos falar, se você gostou, dê um joinha, também se inscreva no canal, e veja os outros vídeos, a gente está com quase 300 vídeos, é muito, muito, muito vídeo, aí, se você não conhece o canal, a gente fala de filmes, séries, desenhos, making-off, de filmes antigos, de coisas que você gosta, saber como foi feito, foram feitos os filmes antigos, vê aí, que tem muita coisa legal, gente, muito obrigada, e até o próximo vídeo, beijo, tchau.